Música Na lista de promessas de ano novo, muita gente coloca a vontade de administrar melhor as finanças para quitar ou evitar dívidas e, se possível, poupar. Uma ferramenta útil para organizar as contas são as planilhas. E como usá-las foi o tema de uma palestra na Câmara promovida pela Cooperativa dos Servidores Municipais, a Crescent. Não basta a gente saber ganhar o dinheiro pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, mas sim também como a gente gastar. Como a gente fala em orçamento familiar, a gente tem que pensar o quanto a família inteira ganha. Então a gente tem que colocar isso como disponibilidade, o dinheiro que a gente tem disponível para poder gastar. E aí a gente começa a anotar, do outro lado, que são as despesas, que são as anotações em vermelho, se for possível. A gente colocar todos os gastos, gastos de água, luz, telefone, carnês, cartão de crédito, cheque especial, a gente anotar tudo isso aí. A planilha apresentada, ela separa por item de despesa. Eu achei muito interessante, pretendo utilizar essa ferramenta. Muito importante a gente ter controle daquilo que a gente ganha e daquilo que a gente gasta, pensando sempre em uma boa qualidade de vida. Final de ano tem 13º na conta, mas os gastos aumentam. O administrador dá uma dica para controlar as despesas nessa época. Em janeiro vem os impostos, IPVA, IPTU, matrícula de faculdade dos filhos, quem tem, e outros gastos além. Então em janeiro também você está saindo de férias, você vai ter outros gastos com isso. Então o ideal é você usar esse 13º, ou você poupa ele, coloca numa poupança, numa aplicação financeira, ou você paga as dívidas que você já tem e que os juros são muito altos. Legenda por Sônia Ruberti